Fui chamada pra melhor programação de tarde de meninas da minha vida E eu vou mostrar tudo pra vocês A gente fez uma tarde pintando ecobags Depois que cada uma escolheu a sua arte A gente começou a colocar as cangas no chão E todas as coisas que a gente ia precisar, claro A gente começou pelo risco, mas a gente bobeou Porque a gente poderia ter comprado o papel carbono Assim a gente ia precisar só imprimir as folhas E passava pra ecobag Que ia ficar bem mais fácil e economizar muito mais tempo Eu gostei muito das escolhas das meninas Os desenhos ficaram muito bonitos Eu escolhi uma arte que combina muito comigo Mas eu fiz várias mudanças A minha são vários gatinhos com nomes de artistas famosos Eu mudei algum desses artistas E também eu resolvi fazer colorido Minha ideia é fazer no estilo de pintura de cada um Cada uma já começou a pintar as suas ecobags E todas são muito coloridas Eu ajudei a elas a misturar as cores Pra elas conseguirem chegar no tom que elas queriam Enquanto a gente tava aqui pintando Tinha gente já querendo dormir Ninguém conseguiu terminar E foi assim a nossa tarde E foi assim a gente já querendo E foi assim a gente já querendo E foi assim a gente já querendo